Plano Diretor Nós avançamos no porto tributário, nós conseguimos votar as matérias importantes com o passo que necessitava Nós voltamos a debater o Plano Diretor, que era importante, fica para o próximo ano Mas nós voltamos a debater o Plano Diretor, que era um desejo não só dos vereadores, como também era um desejo de toda a sociedade civil E obviamente a gente espera que a gente consiga entrar já no ano de 2022, já, debatendo essa pauta do Plano Diretor, que será muito importante Projetos para 2022 No próximo ano, nós vamos ter alguns outros projetos também, como a lei de parcelamento, código de texturas, que também serão revistos Acredito, inclusive, que o volume de matérias importantes com o passo que esse programa enviar em 2022 será maior ainda do que foi no ano de 2022 Autoconvocação Não há nada programado para autoconvocação, apenas para as audiências públicas E isso vai ficar a critério dos vereadores Os vereadores vão definir, na sua maioria, o que eles desejam fazer Se a autoconvocação ou se o projeto volta a ser debatido na Comissão Ministra e no plenário do ICB Aumento do número de vereadores Eu entendo que é necessário debate Eu acho que as coisas não podem ser feitas de forma acelerada Não estou aqui para emitir opinião, se sou a favor ou se sou contrário ao projeto Mas eu entendo que esse projeto precisa ser debatido Projetos que causam impacto para a cidade, todos eles necessitam ser Primeiro que não havia nem possibilidade de votação desse projeto regimentalmente ainda esse ano Porque uma mudança de lei orgânica, ela necessita de 10 dias entre uma votação e a segunda votação Então, ainda que fosse votado em primeira votação, seria impossível esse projeto ser finalizado nesse ano Então, a gente tem que ter paciência e tranquilidade para debater melhor esse projeto com a sociedade Porque, de fato, a palavra final tem que ser da sociedade Cargos de gabinete Cada gabinete aqui é independente O vereador trata o seu gabinete da forma que ele entende ser correto A gente tem um prazo até o início, até o dia 5 de janeiro Para que as trocas sejam apresentadas Como há a mudança da legislação em relação aos gabinetes Os cargos deixaram de existir e, por consequência, obviamente, tem que ser exonerados Mas acho que os gabinetes estão fazendo isso já de forma acelerada E até o dia 5 eles devem apresentar já essa alteração para a estrutura nova Essa estrutura agora que permite, por exemplo, ao vereador que não quiser utilizar toda a estrutura de gabinete É a critério dele Então vai ser uma boa oportunidade para as pessoas que criticaram a alteração da Câmara Para mostrar que, de fato, desejam a economia que eles pregaram Porque hoje, se eles quiseram utilizar apenas 10 mil reais do gabinete O que é que desejam o recente? Porque estão sendo mandados embora, estão sendo recontratados E hoje, inclusive, tem a oportunidade até de ganharem mais De acordo com a escolha do vereador Então, se o salário vai ser reduzido ou não, é uma escolha do parlamentar Não posso dizer pelo gabinete das outras pessoas Posso dizer pelo meu Pelo meu, mantive todo mundo praticamente no mesmo valor que eles eram contratados anteriormente E aí E aí E aí E aí